O projeto Include na Bahia trouxe para Lauro de Freitas o Laboratório Tecnológico de Acesso Público aqui na Lagoa dos Patos, que foi inaugurado nesta terça-feira. Serão beneficiados com o projeto crianças e adolescentes de 8 a 18 anos. A iniciativa, que tem como objetivo promover inclusão social e econômica, vai além da sala de aula. O projeto vai fazer com que o aluno aprenda em seis meses o suficiente para ser inserido no mercado de trabalho. Então, não nos vamos desafiar a que eles, usando a tecnologia, detectem soluções para combater o mosquito. E assim, com a enchente, com o lixo, com a segurança, com a saúde, com tudo. E essas soluções vão ser apresentadas depois nas Campos Party, na Semana de Ciência e Tecnologia e demais. A gente não pretende resolver os problemas, Júlia, que existem nesta realidade, porque são muito grandes, difíceis de resolver e demais. O que a gente pretende é transferir um conceito que é, se você entra em processo da ferramenta tecnológica, você pode resolver sua própria vida, vendendo serviços para a comunidade, e você pode criar soluções para a sua própria comunidade. E que peçam para a prefeita, em vez de bolsa família ou programas de subvenções, que peçam placar do hino, webcam, sensores de água, de fumaça, desse tipo de coisa. Dentro de sala, com aulas de robótica, mecânica e eletrônica, as crianças e adolescentes vão aprender a desenvolver grandes projetos que podem alavancar suas vidas. A própria ITS está na expectativa que daqui a seis meses saiam daqui algumas pessoas para fazer estágio na ITS. Eu conversei com o pessoal da Zoom também, que já colocou à disposição a Zoom, a imagem, para também abrir estágio para essas crianças. Então, é esse contato que vai ser bacana, é essa coisa do dia a dia, além do próprio trabalho que eles podem desenvolver no próprio bairro deles. Eles podem fazer monitoramento de câmara, instalação de câmara, vídeo monitoramento para os mercadinhos, para as farmácias. Quem tiver interesse, é um laboratório aberto aqui. Você pode chegar, se inscrever, não precisa pagar taxa de nada, não precisa de indicação de ninguém.